Bom dia, salve, salve galera, eu sou o tio instrutor do O Paraquedismo, terça-feira é de manhã, eu tô com a Mari, vem cá Mari, ela tá no celular aqui ó, vem aqui ó, pra esse fim daqui, vem cá, rala a carinha, fala Mari, fala pra galera, o que você veio fazer aqui na rua? Deixa eu me pular de paraquedas, eu tô com muito medo, tipo assim, tá me dando ansiedade agora, mas vai dar tudo certo, confio em Deus, vou morrer não e depois eu conto pra vocês como foi, mas eu acho que deve ser bem legal, e falaram que é bem seguro também, espero que seja mesmo Tá com o instrutor, sim, mas quando tá com o estagiário a coisa fica mais complicada né, a lá, é instrutor da estagiária, a estagiária do instrutor, entendi, entendeu? Deita aí De frente pra mim De frente pra mim De frente pra mim Chegamos na porta do avião, vamos equipar, concheio da cabeça do lixo, concheio da cabeça do lixo, concheio da cabeça do lixo, concheio da cabeça do lixo Sorriso no rosto Saímos barriga pra baixo, chegou os copoiales no bumbum, vai lá, mantenha assim o tempo todo, batia aqui, abre os braços, rock'n'roll, coraçãozinho, o que você vai fazer aqui pra câmera? Que se algo der muito errado, tipo assim, se eu não estiver preso em você, tá errado, tem que estar preso Se isso acontecer, procedimento de emergência, abre os braços, passiva pra baixo bem rápido o braço, mais rápido, mais rápido, tô sacaneando, você tá ligado né? Ah, eu que achava Bora lá Bolsar Bolsar O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Vamos sair do show. Vamos lá. Vamos lá. Vem ela! Você vai tá na mão, doente! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Oi, Tuba! Oi, Tuba! A volta agora! Ele sai de paraquê! E aí, mulher? Preparada? Acho que sim. É, eu já redei, se te vejo. Gente, vai dar certo. Acabamos de chegar. Você vai pular a fase da nossa frente? Deve. Acabamos de chegar na metade do caminho. Próxima vez vou ligar essa câmera aqui. Não falei agora, não falei no caminhão. E aí começou a brincadeira. Tá, gente, eu não vou correr, pode deixar. Eu ainda vou conseguir fazer. Parabéns pra vocês. Parabéns pra vocês. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Aê, pera aí, pera aí. Com quem será, com quem será, com quem será que o paraquedas vai falhar? Vai, para. Muitos anos de vida. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Que loucura. Você jogou na criança, maluca. Que loucura, gente. É muito legal. Vamos fazer uma curva muito louca. A esquerda. Abaixa a direita até embaixo. Vem comigo. Caramari. Mais uma volta. Meu Deus, velho. Olha pra cima agora. Aqui, olha. Filme. Se eu caiba na minha perna, eu acho. Levanta o pé. Ah, mulher. Muito legal, gente. Que loucura. Não sei. Tá mal aqui. Gostei. Eu pausei ainda? E aí? Conta pra gente. Gente, é muito legal a gente pular, velho. Tipo, no começo eu fiquei assustada. Tipo, a hora que eu pulei do negócio... Meu Deus, mas depois, tipo... Tranquilidade, eu senti Deus, sabe? Me viu na sua frente? Sim, eu vi. Eu quase... E você assim... E esse estrutura aí, tá aprovado? Tá aprovado. Recomendo? Recomendo? Galera que estiver vendo esse vídeo faz igual essa maluca. Vem pra... Uou!